Mas vamos trazer a Maria ao vivo agora, porque tem informações, inclusive, sobre a questão da morte do auditor João de Assis, que foi morto covardemente, inclusive, e foram presos, e a Maria está comigo ao vivo nesse exato momento. Maria, quais são as novidades sobre esse caso? Me parece que mais uma pessoa foi presa, é isso? Boa tarde. Boa tarde pra você, Wilson. Muito boa tarde a todos. Exatamente, mais uma pessoa foi presa. Essa pessoa é um dos irmãos dos dois que já foram presos. Então, esse é o terceiro rapaz, homem também, irmão, da mesma família que foi preso, também suspeito de participação nesse crime. Eu vou conversar agora com a delegada Rosimeire Vieira, ela que vai falar pra gente sobre quais as informações que vocês têm sobre esse suspeito, qual seria a participação dele. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, desde que as investigações se iniciaram, a informação era de que essa pessoa não estaria no estabelecimento na ocasião do crime. No entanto, imagens do entorno do local demonstram que ele estava lá, não só estava no local, como também foi responsável por sair dali e retornar com dois galões de combustível, o que foi usado na ocultação do corpo da vítima. E algumas testemunhas foram identificadas e foram claras em apontar a participação dele diretamente na morte do auditor. Em decorrência disso, a polícia entendeu por bem representar pela prisão temporária do investigado, e essa prisão foi cumprida na manhã de hoje. Ele foi preso onde? Ele foi preso no bairro Tabuleiro dos Martins e foi apresentado aqui na delegacia nas primeiras horas da manhã de hoje. Ele já foi ouvido, delegacia? Ele ainda não foi ouvido, mas será ouvido em breve. Agora, essas imagens das câmeras de segurança, então, mostram o momento que ele entra? Ele entra junto com os outros? Na verdade, essas câmeras, elas mostram a atividade desse estabelecimento, a movimentação antes, desde a chegada do fiscal, até o momento em que eles deixam o depósito levando o corpo da vítima em um dos veículos particulares da família, e o momento também em que o carro oficial da Cefaz é levado do local. Aparece quem estaria entrando nesse carro da Cefaz? Exatamente. A pessoa que conduz esse veículo é o Ricardo, que foi preso hoje. Qual a idade dele? Ele tem 32 anos. Agora, a polícia também descarta já, então, essa possibilidade, até porque foi ventilada, até pela defesa do último irmão preso, de que havia cobrança de propina por parte aí do fiscal? Exatamente. Essa versão não se sustenta. As pessoas que foram inquiridas, inclusive a própria família, que foi ouvida antes, ninguém citou essa possibilidade de que o servidor estivesse extorquendo alguém. E as testemunhas que ali estavam foram claras em dizer que a intenção do fiscal era aplicar multa. Ele estava com bloco de notas, com notebook, fazendo fotografias e fazendo registros, o que já demonstra que a intenção dele, de fato, era agir conforme a lei. Então, por meio dessas imagens, vai ser possível construir uma linha de como tudo isso aconteceu, o tempo que passaram lá dentro, como a forma como esse crime ocorreu? Exatamente. A análise dessas imagens está sendo feita de maneira minuciosa, para que a gente possa esclarecer quem efetivamente participou, a conduta de cada um dos envolvidos, e se porventura existem ainda outras pessoas a serem identificadas. E existe essa possibilidade de mais pessoas terem participado desse crime? Até o momento, a gente espera que já tenha identificado todos os envolvidos, e que precisamos, no momento, ouvir mais algumas testemunhas que trabalhavam no local. Então, muito obrigada, delegada, pelas informações. Então, esse suspeito preso, o Ricardo, de 32 anos, ele ainda vai ser ouvido aqui na Delegacia de Homicídios, até para esclarecer, para saber qual é a versão dele sobre tudo o que aconteceu, já que os dois irmãos estão presos e a mãe também. Então, a gente fica acompanhando esse caso, que chocou aí a população, e a gente está acompanhando de perto, até porque existe um prazo para a conclusão desse inquérito, que era de 10 dias, nessa sexta-feira completa 7 dias desse homicídio, e então a gente aguarda o desfecho para saber exatamente o que aconteceu naquele dia. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado pelas suas informações. Quatro pessoas presas agora, dois irmãos, a própria mãe, e agora esse rapaz Ricardo, de 32 anos, que acabou sendo preso no tabuleiro do Martins, e ainda não foi ouvido pela delegada, e a qualquer momento nós teremos mais informações e vamos atualizando. Obrigado, Maria, agradeço a delegada também pela disponibilidade e pelas informações. Uma morte bárbara, covarde, feita, e tanto é que o Ronaldo, que era o que estava foragido, que até então foi dado a ele toda a autoria do assassinato contra, inclusive a ideia de tocar fogo no corpo, de desovar em outro lugar, levar o carro da secretaria para outro terreno, foi dada a ele, mas ele se entregou com o advogado e foi dando um álibi, dando inclusive uma versão de que talvez fosse a propina, querendo desvirtuar, já que infelizmente o João de Assis está morto, não pode mais se defender. Mas todas essas sustentações dele, inclusive, da própria defesa, caem por terra pelas investigações da polícia, de que realmente o fiscal estava fiscalizando para valer com notas, com notebooks, com o celular dele que foi jogado num terreno, com fotos e registro, inclusive, da irregularidade. Vamos continuar acompanhando e pode ser que mais pessoas sejam presas, como disse a própria delegada. Vamos acompanhar de perto todos os casos, todos os detalhes e vocês acompanham aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta.